Rian Santana Sei que a culpa foi nossa que tudo acabou Mas olha, tá doendo tanto o fim do nosso amor Quantas noites quis você comigo Parece castigo A sua ausência machuca demais Eu não sei mais o que vou fazer Pra te esquecer Tô carente De você Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo que ele fez Mas amor de verdade só vem uma vez Que você me ama e não vive sem mim E a gente tá voltando e vai ser assim Quantas noites quis você comigo Parece castigo Parece castigo A sua ausência machuca demais Eu não sei mais o que vou fazer Pra te esquecer Tô carente Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo que ele fez Mas amor de verdade só vem uma vez Que você me ama e não vive sem mim Que a gente tá voltando e vai ser assim Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo que ele fez Mas amor de verdade só vem uma vez Que você me ama e não vive sem mim E a gente tá voltando e vai ser assim A gente tá voltando e vai ser assim Seria mais fácil se você saísse Se você bebesse, beijasse, curtisse Se tivesse motivos pro povo falar Eu teria motivos pra te odiar Mas quando você sai de casa nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim sabe o que eu preciso Beijo Beija outro pra eu ver Mas eu tô uma raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Mas eu tô uma raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beijo Beija outro pra eu ver Beija outro pra eu ver Mais eu tô uma raiva de você Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver, mas eu tomo a raiva de você Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver, mas eu tomo a raiva de você Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer A te esquecer Rian Santana vem se apaixonar Eu deixei a bebida, só não lembro onde É que a saudade me deixou sem rumo e desdorteado Litros e mais litros espalhados pela casa inteira Tem tudo para o certo começar a dar errado E a culpa é desse nosso amor avançado Tem um mundo de gente no mundo se amando E a gente chorando por quê? Volta pra casa beber Volta pra casa beber Volta pra casa beber Eu deixei a bebida, só não lembro onde É que a saudade É que a saudade me deixou sem rumo e desdorteado Eu deixei a bebida, só não lembro onde Eu deixei a bebida, só não lembro onde É que a saudade me deixou sem loucurar Volta pra casa beber Voltar pra casa beber Meio mundo de gente no mundo se amando E a gente chorando por quê? Volta pra casa beber Volta pra casa beber Meio mundo de gente no mundo se amando E a gente chorando por quê? Volta pra casa, bebê Volta pra casa, bebê Nossa cama tá te esperando Com o mesmo calor só pra te aquecer Volta pra casa, bebê Volta pra casa, bebê Meio Santana Vem se apaixonar E o telefone do sucesso é 73991-91100 Evangelista Produção Amigo, nós dois estamos sofrendo Por isso é que estamos bebendo De saudade Amigo, sua mulher lhe traiu A minha faz dois anos que sumiu É verdade Amigo, quando alguém se apaixona Tem um nocaute e leva qualquer um à lona De paixão Amigo, nós estamos arrasados Com nossos corações despedaçados Só a cachaça pra curar a solidão Três cachaça pra nós Que a solidão é veloz E a saudade é cruel Deixou nós dois no relento Feito espumas ao vento Jogados ao lé Três cachaça pra curar a solidão É verdade Três cachaça pra nós Que a malvada não cura Mas aliviador Nós dois estamos sofrendo Estamos vivendo O mesmo mal de amor Nós dois estamos sofrendo Estamos vivendo O mesmo mal de amor Amigo, nós dois estamos sofrendo Por isso é que estamos bebendo De saudade Amigo, sua mulher lhe traiu A minha faz dois anos que sumiu É verdade Amigo, quando alguém se apaixona Tem um nocaute e leva qualquer um à lona De paixão Amigo, nós estamos arrasados Com nossos corações despedaçados Só a cachaça pra curar a solidão Três cachaça pra nós Que a solidão é veloz E a saudade é cruel Deixou nós dois no relento Feito espumas ao vento Jogados ao lé Três cachaça pra nós Que a malvada não cura Mais aliviador Mais aliviador Nós dois estamos sofrendo Estamos vivendo O mesmo mal de amor Nós dois estamos sofrendo Estamos vivendo O mesmo mal de amor Nós dois estamos sofrendo Estamos vivendo O mesmo mal de amor De amor De amor De amor Desculpa Ela tá chorando Ela tá chorando Querendo saber Onde foi que eu andei Oh, tranquilo, tranquilo, sossegado Já cheguei do show aqui do meu lado Tem um novo amor De saudade está sabendo quando chorei Desculpe, mas vou desligar Não pense que estou te tirando É que ela tá chorando É que ela tá chorando É que ela tá aqui do meu lado Tá no primeiro sono Eu não queria te falar Mas é melhor dizer a verdade De mim, de mim, você não teve dó Pra que sentir saudade Chora, mas não esquece Que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar Te fazer feliz Olha, nada melhor do que um dia após o outro Eu te fazia juras Tu me chamava de louco Tá sozinho agora E eu tô aqui Com o amor que eu sempre quis Desculpe, mas vou desligar Não pense que estou te tirando É que ela tá aqui do meu lado Tá no primeiro sono Eu não queria te falar Mas é melhor dizer a verdade De mim, você não teve dó Pra que sentir saudade Chora, mas não esquece Que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar Te fazer feliz Olha, nada melhor do que um dia após o outro Eu te fazia juras Tu me chamava de louco Tá sozinho agora Chora, mas não esquece Que um dia eu chorei E eu tô aqui Com o amor que eu sempre quis Chora, mas não esquece Que um dia eu chorei Eu te fazia juras Tu me chamava de louco Tá sozinho agora E eu tô aqui Com o amor que eu sempre quis Vem, Corrião Santana Vem, Corrião Santana Atende a minha ligação Ou em meia hora Vou bater no seu portão Nasci fazendo de decidida E achando que com áudio vai sumir da minha vida Você não me conheceu pelo celular E não será com áudio que vai terminar Se quiser me largar Vai ter que me encarar Falar na cara A frase que mandou em um áudio de despedida Quero ver a expressão facial De mulher decidida Falar na cara A frase que mandou em um áudio de despedida Quero ver a expressão facial De quem vai se arrepender E vai pedir Pra voltar pra minha vida Atende a minha ligação Ou em meia hora Vou bater no seu portão Asci fazendo de despedida E achando que com áudio vai sumir da minha vida Você não me conheceu pelo celular E não será com áudio que vai terminar Se quiser me largar Vai ter que me encarar Falar na cara A frase que mandou em um áudio de despedida Quero ver a expressão facial De mulher decidida Falar na cara A frase que mandou em um áudio de despedida Quero ver a expressão facial De quem vai se arrepender E vai pedir Pra voltar pra minha vida E vai pedir Pra voltar pra minha vida A frase que mandou em um áudio de despedida A frase que mandou em um áudio de despedida E vai pedir pra voltar pra minha vida A frase que mandou em um áudio de despedida A frase que mandou em um áudio de despedida